Bom dia, bom dia, vou começar mais cedo hoje, hoje eu tenho o compromisso mais cedo, ontem foi até mais tarde, hoje eu tenho mais cedo, então vamos lá, vamos ver o que a gente tem aqui já. Bom, até o visto, aeróbio em jejum para vocês é sempre um mistério, então qual o mínimo de minutos posso fazer no aeróbio em jejum? Ah, Rebeque, olha, pensa que nos primeiros 20 minutos de qualquer aeróbio você ainda está fazendo adaptação ao estímulo, então eu diria para vocês que você vai fazer aeróbio em jejum? O certo, certo, certo que eu falo para vocês, que está no trabalho da Karen Proen, são duas horas, mas se você fizer a partir de 25 minutos já dá uma ajuda boa, tá? Menos que isso, não sei se vai te dar alguma vantagem não, mas presta atenção Rebeque, não é que você vai fazer 25 minutos, você vai começar a emagrecer, né? É aquilo que eu falo para você, você precisa ter dois estímulos importantes, você precisa ter o estímulo do exercício por conta da melhora metabólica, e você precisa ter o consumo diminuído de caloria, né? Ou referente ao que você consumir, ou então criar um déficit calórico de verdade, né? Mas, para você fazer isso, você precisa ajudar o nutricionista, né? Então, você vai precisar passar no nutricionista, vai precisar que essa avaliação seja feita para você, né? Porque, não tem muito como você fazer isso sozinho, né? Então, pensa aí, que esses 20, 25 minutos, eles são na verdade para você pegar ritmo de alguma coisa, né? Porque, do ponto de vista calórico, ele representa muito pouco, muito pouco mesmo. E o que o exercício em jejum faz, que eu sempre falo para vocês, é o aumento do estresse mitocondrial, que vai provocar biogênese mitocondrial. Então, nesse sentido, é que o horário de jejum funciona. Mas, mais uma vez, quem estudou isso, falava que era necessário as duas horas para você conseguir ter esse efeito. Por quê? Porque, quanto menor a intensidade, maior a necessidade de volume, né? Do mesmo jeito que se você colocar pouco peso, você vai fazer bastante repetição, 20, 25, 30 repetições. Agora, o horário de jejum, se você não coloca intensidade, né, velocidade, você vai ter que fazer quantidade de tempo, tá? E se você fizer ele muito intenso, o que vai acontecer? Deixa de ser um horário de jejum, né? Porque você não vai conseguir fazer... E essa parte de estímulo mitocondrial, né? Por que não? Se você fizer um horário intenso, você vai fazer liberação de catecolamina. E se você liberar catecolamina, o que vai acontecer é que você vai ter regulagem glicêmica, regulação glicêmica. Se você fizer regulação glicêmica, acabou o propósito do seu horário. Entendeu? Tendeu? 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 Dornelis. Se é ectomorfo e você acha que você não pode fazer cardio, Dornelis. Quem que falou isso pra você, meu amigo? Você deve fazer cardio, tá? Porque o músculo depende de capacidade enzimática pra poder desenvolver. Se você não fizer cardio, porque o formato do seu corpo não é um formato cheio, né? O que isso tem a ver com a tua função muscular celular? Nenhuma, né? Então, quando a gente fala mesomorfo, endomorfo, ectomorfo, a gente tá falando de uma distribuição física. A gente tá falando da aptidão muscular da pessoa, né? Você pega a foto do Rafael Brandão, quando ele era moleque, antes dele começar a treinar. Pega a foto do Horst. Você acha que eles eram musculosos? Dá uma olhada as fotos antigas dele. Eles eram magrinhos e magrinhos. Eu mesmo. Era magrinho e magrinho. A diferença é que eu continuo magrinho e magrinho e eles cresceram. Doutora Lari, quais os benefícios da liberação miofascial e tem restrições? Lari, pensa que toda vez que você estimula a sua musculatura, você tem uma tendência de aumentar o tônus, né? Ou seja, a musculatura fica num estado de semicontração. Essa é uma das primeiras coisas que você nota quando você faz musculação, e você fica uma semana sem treinar. Essa perda de tônus. Você fala, nossa, eu tô flácido. Tô flácida, né? Então, essa sensação de flacidez, essa sensação de perda de tônus, ela é uma diminuição da ativação da placa motor causada pela interrupção do exercício. Agora, pensa o contrário. Quando você treina demais, você tem uma ativação que é praticamente uma semi-ativação. Quando você tem, por exemplo, algumas situações que favorecem, você pode transformar essa semi-ativação em uma coisa chamada hipersolicitação. Quais são as hipersolicitações mais comuns que você conhece? Bom, você conhece uma, por exemplo, provocada pelo uso do salto alto. Você faz uma hipersolicitação do quadríceps. E aí, o que ele faz? Ele encurta, puxando sua patela, deixando você com uma patela alta, e ao mesmo tempo, aumentando o seu grau de flexão do quadril, favorecendo uma lordose lombar. E é para isso que o salto alto funciona. O salto alto não é para te deixar mais alta. O salto alto é para projetar seu glúteo. Quando você faz essa deformidade no apoio do seu pé, é como se o salto alto te jogasse para frente. Aí, o que você faz? Você entorta a coluna e se joga para trás. O que acontece? O bumbum empina, a panturrilha, ela fica no estado também de semicontração. e isso, em algumas situações, vira uma hipersolicitação e é como se o músculo estivesse toda hora sendo forçado. Aonde entra a liberação miofascial? Bom, você sabe que a estrutura do aparelho locomotor, ele tem fáscia, tem músculo e a fáscia é tão importante quanto o músculo. Por quê? Porque no intervalo ou no espaço virtual que existe entre o músculo e a fáscia, virtual por quê? Porque eles estão colados, mas se você for aproximando suficientemente, você vai ver que tem um gap. Você tem líquido e terminação nervosa. e muitas vezes, nesse espaço, esse líquido, ele se enche de substância inflamatória induzido pelo treinamento, só que ele não consegue fazer o achalte, a remoção desse líquido. E aí, o que acontece? O músculo fica inchado e dolorido, mais do que dá conta. Isso diminui muito a capacidade de treino, isso desacelera a vacilidade de recuperação, e aí, você precisa de alguma coisa que faça uma melhora disso. Tem uma série de terapias que interferem nisso, mas uma das que eu mais gosto é a liberação miofascial. Porque de todas as terapias que você pode utilizar para fazer a remoção desse líquido, para fazer a diminuição da substância inflamatória, a liberação miofascial é a única que atua na hipersolicitação do músculo. Ou seja, nessa condição de espasmo que ele fica, nessa semicontração. E aí, o que acontece? quando você tem aí, então, o fisioterapeuta fazendo a liberação facial, você tem o retorno dessa musculatura para a função normal. Outra coisa que é boa é que, na avaliação do fisioterapeuta, ele identifica quais músculos eles estão doentes. por que isso é importante? Porque às vezes você sente dor em um, mas porque ele está sendo estressado, porque tem um outro músculo que está hipersolicitado e que está criando uma distensão não natural a ele. Então, às vezes você está com dor em uma coisa, você está tratando aquela coisa, mas na verdade é outra que está causando aquela dor. Isso é uma coisa que é difícil você ter. o padrão. O que você não pode confundir? Você não pode confundir terapia física e liberação miofacial com tortura. A liberação miofacial, porque ela envolve pressão em pontos gatilho da musculatura, muitas vezes para fazer a liberação dessa musculatura, ela já é um processo doloroso por si. só que esse processo, essa abordagem desses pontos gatilho, ela não é uma coisa que você quanto mais força colocar, melhor. Você já apertou um bicho na sua casa antes de você fritar esse bicho? O que vai acontecer? Ele vai desmanchar na sua mão. Pensa que o teu músculo é a mesma coisa. Você fica apertando ele, você vai machucar ele ainda mais. e tem uma galera que acha que quanto mais doer, melhor. E não é assim. Duas pessoas para você seguir, o Davi Costa físio e o Alan Joseph. Por sinal, o Alan tem um curso excelente de liberação miofacial, excelente, onde ele aborda essas técnicas. O Davi também. e o Davi ele ele dá um background teórico muito bom. Então, recomendo que você siga esses dois caras. Se você tem curiosidade sobre isso, faça o curso deles. Eu acredito que o Alan agora esteja com um curso online de liberação miofacial que já vai servir para você ter uma boa base do que é isso, mas quando você puder, faça o presencial. Eu faço sempre que eu posso porque eu utilizo isso na minha avaliação física. Então, quando o paciente às vezes tem uma dor de joelho, não é uma dor porque ele está com uma lesão na articulação e sim porque ele está com uma lesão muscular, uma alteração muscular, como um espasmo que está fazendo com que aquele músculo esteja em hipersolicitação. Vale a pena. Eu acho que é meio revelador assim, você vai ter nossa, olha só, vai te abrir um outro campo de capacidade de diagnóstico. Lembra disso, liberação facial não é tortura, quando dói muito está arregaçando. Henk Mershink, sopa de letrinha, meu ombro direito dói na corrida, qual a correlação? Bom, você provavelmente balança o seu ombro quando você está correndo, né? Quando faz isso daqui, então, quando você faz isso daqui, você tem algum grau de mobilização. O que tem que ver é que ele dói na corrida e não dói na musculação, por exemplo, qual o movimento que você faz? Então, sem poder examinar você, não dá para ter ideia do que você possa ter. Se é uma dor de extensão, é uma dor de flexão, é uma dor de sustentação, se você consegue fazer elevação lateral, se você não consegue, se essa elevação lateral ela é dolorosa só a partir de 90 graus, né? Então, infelizmente, não posso te ajudar porque você está me perguntando assim, ah, eu estou em São Paulo, aponta onde é a sua casa. O ombro é uma articulação que tem muita possibilidade de movimentação. Para cada movimento que ele é capaz de fazer, você pode ter uma visão diferente. Infelizmente, se você me falar que ele dói na corrida, é uma pista nula, praticamente zero. Aí você vai ficar te devendo. O Ericsson, o que você acha da dieta cetogênica? Ericsson, é uma ferramenta como todas as ferramentas que você tem em nutrição, mas que ela tem uma indicação precisa, né? Ela tem que ser usada para você ela tem que ser utilizada quando você tem uma condição neurológica, né? Então, a dieta cetogênica, ela é comum quando você tem um transtorno de humor, quando você tem uma epilepsia, né? Por quê? O que que a literatura mostra? Quando você faz uma dieta cetogênica, você diminui o limiar, aliás, aumenta o limiar de disparo do neurônio, né? E o que que acontece? Quando você olha, por exemplo, uma epilepsia, o que que ela, fisiologicamente, o que que ela é? É um aumento da frequência de disparo, é como se o hemisfério direito brigasse com o hemisfério esquerdo, aí com essa falta de de sincronismo, você acaba com essa falta de sincronismo, você acaba tendo aí uma crise tônico-clônica, né? O que o pessoal chama de convulsão. Então, quando você faz uma dieta cetogênica, você aumenta esse limiar de disparo, esse neurônio fica, entre aspas, mais calmo, e aí você tem uma diminuição do sintoma. O problema é que, dieta cetogênica, ela provoca hipotireoidismo em 17% das pessoas que a executam por ano. Então, a chance de desenvolver hipotireoidismo é da ordem de 17% por ano. 17% por ano. E não é uma troca muito boa. Você diminuiu a função da tireoide, você não consegue fazer uma dieta direita se você quer usar cetogênica. e com certeza não é uma dieta para quem não consegue controlar o que tem que comer. Por quê? Porque todo mundo olha para cetogênica e acha que é comer ovo com bacon de manhã. Não tem nada disso. Porque se você aumentar a caloria, você pode fazer a dieta neurogênica, você vai engordar. e se você está comendo proteína com gordura, tem que lembrar que gordura ela é altamente calórica. Você vai poder comer menos comida e você vai acabar tendo uma chance muito aumentada de desenvolver um transtorno alimentar. Comer pasta de amendoim é dieta cetogênica? Não, porque tem carboidrato. Então, entrar em cetogênica, também entrar em cetose não é uma coisa tão fácil. Ah, é só comer abacate que tem carboidrato. Então, se for uma dieta cetogênica real quando você quer entrar em cetose, não é assim, ah, vou comer abacate, vou comer pasta de amendoim. Isso vai engordar que não é um doido. É isso que você vai fazer. E rápido. Você está consumindo alta densidade calórica. A dieta cetogênica real é o que? É uma proteína de preferência magra, né, muita fibra e um tiquinho de nada de gordura, porque a gordura, quando você está consumindo bastante fibra e proteína, ela tende a ser mais saciadora. Tá? então, pelo amor de Deus, não seja a pessoa que come um pote de pasta de amendoim à noite e falar que eu estou fazendo dieta cetogênica. Você está fazendo uma bobagem gigantesca. Em vez de você ficar olhando o nome de dieta, sério, procura um nutricionista, encurta o tempo que você demora para atingir o sucesso que você quer, não? senão você vai ficar aí meses, anos, escolhendo o tipo de dieta como se você soubesse o que você está fazendo e você vai engordar e vai se decepcionar e vai achar que nada funciona se eu não teve uma orientação adequada para você. Tá? Vamos combinar isso. Deixa cetogênico para quem tem epilepsia e coisa do gênero. Muzi, a dieta pode ser acumulativa, exemplo, não conseguir fazer refeição 3 junto com a refeição 4. Então, isso daí é por isso que o pessoal engorda, não? A dieta de comer café, almoço e janta é o quê? Você acumula tudo no café, você acumula no almoço, você acumula no jantar. Então, não existe facilidade. Quer melhorar mesmo o teu físico? Você tem que fazer fracionamento alimentar. Se você comer menos de 4 perfeições por dia, esquece. Você não vai melhorar tão cedo. Vai acontecer bem o contrário. Você vai achar que você está fazendo uma coisa certa, você vai perder a chance de melhorar de verdade. Entendeu, né? Café, almoço e janta é por isso que você falou. Tem um trabalho de um autor chamado Frye, um trabalho antigo, de 1969, e o que que o Frye faz? Ele compara pessoas consumindo a mesma quantidade calórica em 3 refeições, em 4 refeições, em 5 refeições ou mais refeições. O que que ele mostra? Ele mostra que quando você tem a mesma quantidade calórica dividida em 5 ou 6 vezes, você tem diminuição de risco cardiovascular, diminuição do colesterol, diminuição de triglicérides, diminuição da intolerância periférica, da insensibilidade periférica à glicose e diminuição do risco de doença coronariana. Só que você dividiu. Então, pelo amor de Deus, não tenta simplificar as coisas que há uma falta de compreensão total do que que é alimentação. Wendel, dia Wendel, sequela depois de cirurgia de LCA. Tem por caso da lesão, não por caso da cirurgia. Quando você tem uma lesão de LCA, primeiro que você fez um movimento que é uma rotação seguida de uma flexão muito intensa. E geralmente é comum uma rotação interna. Por quê? Porque é um movimento que geralmente acontece. O seu corpo vira, o seu pé fica, aquele estresse todo do peso do corpo girando ele é dividido no membro inferior, só que o quadril é móvel e o tornozelo tem uma pinça óssea que segura ele. O joelho não, ele tem dois ligamentos. Na realidade ele tem quatro ligamentos e dois meniscos. Só que nessa situação o ligamento cruzado anterior ele está em extensão e aí normalmente você está com o joelho estendido e aí você lesa ele. E o que acontece aí? Primeiro que você tem uma fratura por esmagamento do osso trabecular subcondral. Então quando você vai olhar na ressonância ou na tomografia você vai ver que tem uma mancha branca gigante no meio do osso. O que é isso? Isso é porque você comprimiu o cônjulo do fêmur com muita força em cima do platói tibial e ele esmagou aquela rede de osso trabecular que fica naquela região. segunda coisa é que muitas vezes você tem uma lesão meniscal associada. Esse movimento de rotação do joelho com a lesão da LCA ela permite uma movimentação maior entre as duas partes. E aí o cônjulo femoral junto com o platô é como se ele beliscasse o menisco e corta o menisco. Terceira coisa é o impacto que você tem na superfície articular tanto do fêmuro quanto da tíbia. E essa é uma lesão pré-artrósica. Então quando você faz a cirurgia você faz a cirurgia para diminuir o risco de desenvolver uma artrose por conta da lesão. Até porque a lesão do ligamento cruzado anterior ela vai fazer o que? Ela vai aumentar a translação entre o cônjulo e o platô tibial. O que é isso? é o osso. Imagina que isso é o osso da canela e imagina que isso é o osso da coxa. Eles têm que fazer assim, né? Isso aqui, ó. É um movimento de rolamento. Ele começa a fazer isso aqui, ó. Um movimento de translação. Justamente porque você não tem mais o o ligamento cruzado anterior para estabilizar esse movimento de rotação. Então o que você tem de comorbidade que a gente chama, né? São as doenças ortopédicas que vem depois de uma lesão dessa não são por causa da cirurgia. Elas são por causa da lesão inicial, né? E é importante você perguntar isso porque muita gente fala assim ah, eu operei aí eu tive problema. Não, você tem problema você se machucou. Não, você operou. você operou você diminuiu o problema. Só que não dá para resolver o problema, né? O cirurgião não é Deus. Ainda que alguns acham, são, né? O fato de ser cirurgião não quer dizer que você colocou a mão ali e o negócio voltou a estacar zero. Pelo contrário. Essas lesões que eu te falei eles vão estar essas lesões que eu te falei elas vão estar ativas e elas vão estar acontecendo. Então você só não vai piorar elas. E uma das razões da necessidade de repouso que você tem depois que você faz uma cirurgia dessa não é só você conseguir cicatrizar adequadamente é você dar tempo para a lesão que causou para o acidente que causou essas lesões ele ter tempo para o teu corpo se recuperar dele e não necessariamente da cirurgia. E a lesão da LCA ela é curiosa porque raramente a gente faz logo depois o sujeito se machucar. Por quê? Porque quando existe essa lesão existe um sangramento intenso dentro do joelho e faz uma coisa chamada hemartrose você enche a articulação de sangue e essa hemartrose quando você opera o joelho nessas condições é muito provável que você faça uma doença de cápsula por conta da hemartrose então a gente não costuma fazer isso ou então faz uma coisa chamada ciclopes que é quando fica um pouquinho de resto do ligamento ele dá impacto no ligamento que você como cirurgião você foi lá e criou você fez um ligamento então atribui as coisas corretas você teve um acidente que é um acidente grave você fazer uma lesão de ligamento do ano anterior é porque é de alta energia e você vai ter consequência por causa do acidente não por causa da cirurgia tá bom Fábio Gale Alves GH para quem treina pesado e dieta correta para o meu objetivo é vale usar pela manhã quando acordar é uma pergunta que eu sempre respondo né Fábio GH pela manhã é a coisa mais errada que existe e você não toma qualquer tipo de substância pelo seu objetivo você toma pela sua condição física né a condição física é que manda é que vai falar se você tem condição ou não de usar ou se você vai aproveitar ou não de uma dieta a um suplemento a um medicamento né então o primeiro erro que você está fazendo você está usando pelo seu objetivo não é assim é a mesma coisa que um sujeito parar com um golzinho humil e falar assim ah eu coloquei um aeropólio nele porque o meu objetivo é ser corredor você tem um gol humil deixa de ser bobo ficar gastando dinheiro em aeropólio com um carro que pega 100 km por hora na descida não faz sentido não é que você vai andar na cidade você é a mesma coisa segunda coisa o GH de manhã ele faz ele piora bom primeiro que ele é um peptídeo ele não é um asteroide então você faz resistência a ação desse peptídeo que outro peptídeo você conhece que você faz resistência a ele exatamente insulina então você provoca uma resistência ao GH outra coisa que você faz quando você o GH de manhã você aumenta a produção reflexa de somatostatina somatostatina no teu hipotálamo ele faz com que você somatostatina no teu hipotálamo faz com que você diminua a produção de GNRH você vai cair a produção de testosterona e principalmente diminua a produção de GHRH o liberador de GH GNRH também faz você liberar GH tá então você bloqueia a sua liberação de GH de verdade quem te ensinou isso precisa estudar um pouquinho mais de fisiologia porque não só te colocou numa parada ruim não faça isso é muito errado porque não há nada que ensine que só já tem mais proteína do que frango porque isso está errado simples está muito errado Ana Hoffman uma pessoa que faz quimioterapia pode treinar perguntando o menino que está na live então uma pessoa que faz quimioterapia pode você tem hoje uma série de protocolos de treinamento para pessoas com câncer tá oi Gabi oi Gabi que eu estou olhando daqui eu não enxergo os comentários que às vezes é bom né mas ai ai mas que legal você está aqui um beijão para você parabéns você ganhou lá arrebentou tudo como haveria de ser né como poderia ser o contrário né Gabi muito orgulho de você você é uma vencedora nata parabéns que é muito feliz então voltando para a pergunta da Ana então você tem protocolos de exercício físico no câncer tá que isso é importante não é só por conta da parte física não viu Ana por conta da parte psicológica também ele ajuda a melhorar o que é a tua capacidade de sustentar o o processo que é difícil é uma situação bem complicada quem teve uma pessoa querida que já teve câncer sabe o quanto isso é devastador para a família para os amigos né e todo o cuidado que você pode colocar e envolver às vezes é pouco então eu não disse errado então quer dizer que muitos estudos comprovaram que a alimentação vegetal é a única saudável tá errado está está errado tá a alimentação vegetariana só é saudável quando você tem a orientação do nutricionista porque as pessoas elas não sabem equilibrar os nutrientes e o grande problema da alimentação vegetal é que o único que faz pesquisa sobre isso a maior parte das pessoas que fazem pesquisa sobre isso são pessoas que fazem alimentação vegetal então tem um viés importante uma viés da preferência né isso aí você tem que estudar em estatística né então você tem uma pessoa que faz aquela alimentação ela estuda querendo provar que ela é boa assim como você quer teimar que ela é boa não não é boa né ela só é boa se você tem um nutricionista equilibrando soja não tem mais proteína do que frango sinto muito dizer isso você pode fazer porque você quer mas isso são verdades que são tentadas empurrar para as pessoas não seja ingênua tá claro que você fazer uma coisa que você gosta faz bem para você mas não quer dizer que ela seja melhor e eu vou te falar uma coisa do fundo do coração o grande problema do vegetariano é esse ele não simplesmente quer fazer aquilo ele quer fazer aquilo e quer falar para você que aquilo é melhor isso é muito chato né e é engraçado mas é verdade o pessoal faz uma piada e fala o seguinte ah tem salada na churrascaria mas eu não vejo bife no restaurante vegetariano então tem muito disso o vegetariano é um militante um panfletário né você pode ser vegetariano só não seja chato né ela não é uma alimentação melhor ela não é uma alimentação mais saudável ela tem um problema como todo tipo de alimentação se você fizer ela desregrada você vai ter problema então o vegetarianismo não é a cura de todos os problemas do mundo né pensa nisso né muita gente do vegetarianismo ela tira a liberdade da gente ser unívoro mas o que é isso você põe um defeito na sua comida o que você vai pôr na minha né eu acho que a resposta maior é é justamente isso né é você vai na churrascaria você tem salada você vai no restaurante você tem carne vocês são tão bons assim por que vocês não são tolerantes é muito chato isso meu Luiz muito chato desagradável eu não sei deve ter curso pra isso porque não é possível pessoal você é tão chato assim dieta restritiva e eu não tirei de ano baixa taxa metabólica basal bom Caio seguinte dieta restritiva ela vai fazer com que você tenha uma resposta no organismo pelo menos que não é toda dieta restritiva né quando o nutricionista vai fazer a tua a tua dieta a primeira coisa que ele faz se ele não tem uma calorimetria para estimar a sua taxa metabólica basal é colocar alguns dados numa forma que se chama Harris-Benedict e avaliar e fazer um cálculo aproximado de quanto você gasta da forma basal e aí desse basal ele tira muito pouquinho 100 calorias no máximo 200 por que? se você está fora do peso você está comendo muito mais do que isso né e aí o que que acontece ah não você vê isso aqui o que que é isso aqui ah ué falou de vegetariano vira uma briga cancelamento não existe ai meu Deus para de judiar da pessoa só porque ela é vegetariana para de chamar de chata eu não falei dela falei do geral tá bom então vocês também não sejam chato mas esse é um papo reto que a gente fala sobre comportamento é importante discutir comportamento né é engraçado isso as pessoas que mais reclamam por liberdade são as que menos te dão a oportunidade de se expressar é um infantilismo isso acho que é falta de uns tapão na orelha sabe esse povo da política essa galera que é muito ah direito disso direito daquilo fala alguma coisa contra eles os caras querem te matar depois então não faz o menor sentido e tem umas palavras que eu odeio cancelamento é qual é o termo que eu odeio lugar de fala né eu vejo um povo aí que ganha 50 pau por mês anda de carro blindado com com motorista cara que lugar de fala que um cretino desse tem né nenhum que dificuldade que ele tem né ai por que vai se catar primeiro que é liberdade depois que é impedir você de falar o que você pensa é uma coisa muito retardada eu não consigo a internet ela é assim ela ela devolva-se para todo mundo e os retardados se juntaram e fica atormentando a vida de quem tem um pouquinho mais cérebro né você sabe que vocês tem que se manifestar e vocês tem que falar oxe fica quieto aí na sua porque enquanto não tiver isso a coisa não vai não vai melhorar né vai ser essa ditadura do politicamente correto sabe o que é o politicamente correto é aquilo que você faz certo na aparência mas escondido você faz tudo errado né então tem esses idiotas é que nem o Haddad e Lula Lula Haddad né ah vou administrar o Brasil vou administrar o Brasil terminou a campanha o que aconteceu os caras ficaram sem dinheiro para pagar o gasto da campanha deles o cara não consegue administrar um dinheiro de campanha para administrar um país é muito imbecil né deixa eu voltar para a pergunta do Caio vamos começar de novo então Caio o nutricionista ele faz seu cálculo de gasto metabólico basal e aí ele programa uma queda muito pequena por quê? porque quando você diminui a quantidade de de calorias de uma forma muito intensa o que que acontece você seu corpo reage né e diminui a sua velocidade metabólica um dos principais mecanismos para isso é a função tireoideana a função tireoideana ela faz com que você tenha um controle periférico muito bom através de dois hormônios T3 livre e T3 reversos o T3 reversos ele faz com que você tenha uma diminuição da velocidade metabólica T3 livre ele faz com que você tenha um aumento da velocidade metabólica e aí o que que acontece logo que você impõe uma restrição calórica e tem um estudo feito mas ele é feito com dieta de muito baixa caloria né 400, 600 e 800 quilocalorias e o que que esse estudo ele mostrou para qualquer uma dessas dietas existe uma queda muito forte depois do sétimo dia de restrição calórica dos níveis de T3 livre o teu corpo ele tenta responder aumentando o TSH mas não dá e aí o que que acontece você começa a aumentar o TSH diminuir o T3 livre e aumentar o T3 reverso como eu te falei o T3 reverso ele é o hormônio que você libera que você produz para lentificar a sua velocidade metabólica pelo menos a sua velocidade metabólica periférica né não é central é central quem controla o TSH e o TRH só que quando a pessoa volta a comer Caio o que que começa a acontecer o T3 reverso ele volta para os níveis basais mostrando o que que você tira o freio do teu metabolismo qual o grande problema o T3 livre não então você começa a criar um déficit de função tireoideana periférica induzida pela pela dieta restritiva por isso que a pessoa que faz frequentemente uma 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 dieta restritiva ele começa a não conseguir emagrecer então um dos danos que ele causa um dos danos metabólicos vai é justamente essa função tireoideana periférica quando ele danifica isso aí aí fica muito complicado mesmo porque para você fazer conseguir voltar isso daí é difícil porque tem a ver com a quantidade de caloria que você dá o momento que você dá às vezes tem a ver com quantidade de cofator e assim a tireoide ela é dependente muito de coenzima Q10 selênio ferro e zinco então essas quatro coisinhas em algumas situações elas já estão meio depletadas aí o cara vai lá faz uma dieta restritiva do caramba e se arrebenta e termina de se arrebentar então não 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 é bom negócio você fazer a dieta restritiva pela dieta restritiva ó vou fazer uma coisa que eu não estou acostumado a fazer aqui mas vou desligar os comentários vocês estão fazendo muita briga não quero saber de briga na minha live acabou com isso é usar o marretão ah eu desvio o assunto não é atrapalhando porra estou aqui tentando falar para vocês como é que faz as coisas eu estou discutindo coisas que não vai a lugar nenhum eu hein ah meu Deus do céu eu não sou chato aí a pessoa deixa quatro coisas se justificando deixa eu responder a Thaís bom dia Thaís Síndrome do intestino irritável interfere no ganho de massa magra então Thaís como toda doença desabsortiva ela interfere sim não só no ganho de massa magra mas ela interfere por exemplo no que é a manutenção de sua função normal por quê? em primeiro lugar o intestino ele é uma região de qualquer alteração inflamatória ela é muito significativa tem que lembrar que no intestino a gente tem em simbiose uma série de bactérias comensais que ficam lá no nosso intestino fazendo na sua flora intestinal porque a gente criou uma interdependência a evolução fez isso só que as bactérias você tem bactérias que são patogênicas você tem bactérias que não são patogênicas e que são inclusive auxiliam nossa função intestinal e quando você tem uma alteração inflamatória dessa quando você tem uma crise dessa muitas vezes você pode ter alteração dessa composição dessa flora e você pode perder suas bactérias benéficas e ficar só com as ruins isso quer dizer que você vai tratar a síndrome intestino irritável e continuar com sintoma por quê? porque a partir de uma síndrome intestino irritável você fez uma desbiose mas isso é comum no corpo humano infelizmente é um sujeito por exemplo com uma gripe que ele tratou mal vira uma pneumonia não é que vira toda gripe tem potencialmente a chance de virar uma pneumonia o que é uma pneumonia? já é uma infância mais severa ela alcança o pulmão e uma das coisas que você tem que é patognomônico de pneumonia ou seja está com pneumonia é derrame pleural por isso que o médico quando você vai no hospital você está com mal estar cansaço dificuldade para respirar e tosse e às vezes bronquospasmo ele vai mandar fazer uma radiografia na radiografia ele já vê o derrame pleural quando a gente vê o derrame pleural você faz o diagnóstico de pneumonia o médico para não te assustar o que ele fala? olha o começo de uma pneumonia então pode ter certeza você está com pneumonia precisa tratar esse médico é um cara muito gente boa porque ele está tentando te apavorar porque pneumonia é grave bem grave aliás é um dos piores malestares que existe em 2016 eu fui para o Rio de Janeiro dar uma aula no Arnold e eu lembro que foi uma sexta-feira eles quiseram marcar minha aula na sexta-feira e eu estava trabalhando no consultório de manhã corri para o aeroporto peguei o avião mas quem é do Rio sabe como é o trânsito do Rio de sexta-feira eu demorei três horas para chegar cheguei atrasado e aí você imagina sem comer desde de manhã correndo para caramba ar frio do aeroporto abafado dentro do avião aí depois abafado dentro do carro aí liga o ar-condicionado imaginou como é que ficou cheguei que eu não tinha voz dei duas aulas à noite meu amigo passei mal eu acordei de madrugada na madrugada do sábado eu entrei no boxe e assim sentindo o peito pesado 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 e eu lembro que eu dobrei o tronco assim para tossir e do jeito que eu tossia saia catarro saia umas bolas de catarro duro do pulmão assim falei cara se eu não morrer está perto e quem me salvou foi o Pietro e o Belmiro porque em 2016 a receita do médico só valia no estado de origem então é uma coisa muito imbecil você não é formado no Brasil então por que sua receita não vale em todos os estados já conto uma história disso aí Pietro Belmiro não sei o que aí mandaram antibiótico para mim comecei a tomar na hora do almoço eu já tinha dado uma melhorada encontrei Luciano Bruno ele me deu cúrcuma é um anti-inflamatório legal bacaninha né melhorei também admito foi legal e o engraçado é que assim poucas vezes eu passei tão mal mano pneumonia é terrível não sei se é porque eu tenho asma ou o que acontece mas alguma coisa do gênero e e eu lembro que em 2018 um senador da república ele tinha o seu médico em Brasília só que ele morava em Goiânia ele pegou em Brasília é distrito federal então se você é médico em Brasília você pode pescrever para Brasília e aí o que aconteceu ele voltou para casa dele chegou em Goiânia foi na farmácia entregou lá a receita do remédio controlado que ele queria e o farmacêutico se negou a vender aí ele falou absurdos porque você sabe quem eu sou aquela história dá poder para uma pessoa que você sabe que você descobre quem ela é poder e dinheiro essas duas coisas dá poder e dinheiro que você descobre quem a pessoa é fama também verdade três coisas que corrompem a alma do indivíduo poder, dinheiro e fama você descobre certinho quem ela é ela se mostra para você que você fala nunca me enganou sempre foi filha da puta bom, mas aí o cara teve essa crise de histeria e o farmacêutico não vendeu a droga para ele e aí como tudo no Brasil só acontece quando um político ele sente aquilo na carne aí em 2018 fizeram lá dentro da constituição que a receita do médico ela funcionaria em todo o território nacional é engraçado você vai para outro estado que o diploma não funciona eu acho que não tem coisa mais idiota do que isso é uma burocracia retardada que é para tomar dinheiro da gente como a gente aceita essas coisas sabe tudo isso para falar do intestino irritável que a Thais quer saber então o intestino irritável é isso Thais o que é importante quando você tem intestino irritável como uma doença inflamatória ela normalmente está acompanhada de outras doenças inflamatórias então ela pode ser um sintoma secundário de uma pessoa que tem Hashimoto de uma pessoa que tem vitiligo de uma pessoa que tem psoríase e aí em endocrinologia a gente estuda síndromes poliglandulares no Brasil ele é especial em ter um tipo de síndrome poliglandular que é tipo 3 que é uma mistura de diabetes tipo 1 com síndrome de Hashimoto então se você tem um paciente que tem diabetes tipo 1 você é médico ou nutricionista pesquisa tireoide porque como é comum aqui você pode estar comendo bola no paciente que está com algum sintoma do hipotireoidismo e não do diabetes então eu sempre peço anti-TPO por quê? porque as vezes o TSH ainda não está alterado mas o paciente já tem anticorpo antitiroperoxidase e isso é importante você já começar a intervir na forma que você o trata para você conseguir um efeito melhor um desempenho melhor de tratamento vamos ver o que mais pergunta boa Lucas há como melhorar a compulsão alimentar sem remédio psiquiátrico? sabe como você faz isso? é o que ninguém faz comendo é muito triste quando você passa toda a orientação para o paciente e ele fala para você ah, mas não está dando tempo de comer à tarde só que aí à noite eu não estou me segurando então justamente porque você não está comendo bem à tarde então quando a gente faz o fracionamento alimentar para a pessoa se sentir satisfeita uma das razões é para ela se sentir satisfeita tá o remédio ele é uma exceção por algum motivo as pessoas começaram a acreditar que a medicação emendora da apetite era uma regra né e elas acham um absurdo como assim? mas sem remédio? não, o certo é você começar sem remédio se a pessoa tem doença você entra com remédio você pega uma pessoa que pesa seus 65 quilos 67 quilos e quer perder lá 2, 3 isso não é obesidade né e as medicações que são desenvolvidas para tratar apetite elas não são para essas pessoas aí elas vão criar um desequilíbrio e aí a coisa vai ficar ruim e todo o trabalho de você fazer um fracionamento alimentar ele também leva em conta o aumento do tempo da sensação de saciedade então se você tá reclamando que você tá com fome fazendo dieta mas você tá pulando refeição você tá fazendo a coisa mais tola do mundo para de pular refeição que a fome passa você sabe o que que mata a fome? comida o que mata a vontade de comer é a regularidade não é o remédio o remédio ele trata uma compulsão aí é outra coisa compulsão Lucas é uma coisa muito mais séria do que as pessoas pensam elas chamam de compulsão aquela vontade que ela tem de comer aquele negócio à noite ai tô com uma vontade aí como ela não consegue resistir ela precisa dar um nome importante não porque eu tenho compulsão não não tem você não tem regra alimentar nenhuma se você não tiver regra alimentar nenhuma vai ficar muito difícil você conseguir chegar no físico que você quer ou emagrecer um quilo dois quilos quanto você quiser mas tá aí ó já já eu tenho que ir embora que eu já entro mais cedo Gabriel Sucuri Gabriel Sucuri tô te fazendo acordar cedo miserável é só me contar essa história Gabriel Sucuri é assim covid é uma doença que a gente ainda tá descobrindo as coisas que ela faz porque é uma é uma gripe muito louca mano primeiro que é uma gripe que tem outros tem outros sintomas né então você tem a perda do olfato que tem paciente meu que teve covid e que o olfato voltou em dois dias tem paciente meu que teve covid há seis meses e o olfato não voltou ela tem um perfil inflamatório diferente ela tem uma ela causa uma alteração do que é a a como é que chama a coagulabilidade sanguínea então você tem uma doença coagulatória pós-covid inclusive então você tem que ficar tomando anticoagulante então a gente tá aprendendo muita coisa com a covid ainda né não dá pra te falar como ela é né ninguém conseguiu bater o martelo e eu não acho que vai conseguir porque também a gente não vai ficar deixando essa doença ficar andando por aí livre pra gente descobrir tudo que é sintoma né fato é que você tem que se proteger como você pode mas não dá pra você viver em pânico né e tem umas questões em relação a conduta né você pega por exemplo no Brasil tá tudo errado tá tudo errado por quê? porque tá fazendo uso político da doença então aí já não tem mais argumento tá fazendo errado e aquela coisa ah se matou é culpa de um se viveu é porque o outro é bom os médicos que tentaram tratar isso daí eles estavam mais preocupados em aparecer na televisão do que trabalhar isso é verdade feio pra mim ficou muito feio pra classe médica isso né um pouco querendo se aparecer e os médicos que trabalham mesmo esses não falaram nada porra cadê os intensivistas falando né foram os caras que ficaram à frente disso intensivista e anestesista então o pessoal da anestésia e o pessoal da medicina intensiva esses caras tinham que falar também né por que porque eles que estavam manejando isso daí nas UTIs eles que estavam manejando isso daí nas enfermarias explicar pra população porque tinha gente que tinha covid e ficava em casa tranquilo porque tinha gente que tinha internado então faltou isso né mas virou bandeira política aí virou essa cagada tá ó lá em cagada vamos lá vamos deixa eu mostrar pra vocês como o entendimento das pessoas ele é ruim então vou pegar aqui deixa eu selecionar uma tinha visto uma pergunta não tô achando aqui mais não achei ah não eu vou colocar aqui quem colocou isso essa pergunta é de um rapaz chamado Helga AMSI ele pergunta assim punheta atrapalha na hipertrofia olha Helga AMSI então entre no perfil dele né arroba Helga AMSI né tomara que ele tenha namorada pra coisa ficar mais legal e coloquem fique tranquilo punheta não atrapalha na hipertrofia não você é malandro você vai perguntar essa coisa justo pra mim você acha que eu não vou rasgar tudo vou tirar um print e ainda vou publicar na minha história pra você largar a mão de ser bobão né mas não fique tranquilo masturbação não atrapalha na hipertrofia tá ah por que que você sabe não porque meu o que que é tua punheta é uma maratona você se acaba lá né é isso que você faz né que punheta é essa que atrapalha na hipertrofia velho tomara que seja zoeira essa pergunta vai mas eu vou colocar aqui as perguntas chique que a galera faz merece cadê 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 mais uma frijax tá curioso sobre oembina frijax tá curioso sobre oembina ela não emagrece ela dá um ataque cardíaco é miserável vai fazer dieta deixa eu ver tinha mais uma aqui gustavo f santo treina há 3 anos bf estagnado uns 25 o que fazer dieta simples gosto de responder perguntas assim que é fácil de responder ó esse daqui é importante tá Guilherme Totti tá perguntando até hemogênico cafeína antes do aeróbio em jejum faz mal não não faz mal mas ele faz compensação glicêmica a função do aeróbio em jejum ela se perde então você vai aumentar a frequência cardíaca você vai fazer alavancamento de de carboidrato não vai dar certo se o aeróbio em jejum vai para as cucuias quer dizer para as cucuias assim o efeito metabólico que você que você quer já que a gente falou do assunto Vilas Pathy sua opinião sobre dieta vegana Pathy não é uma dieta orientada por um conhecimento que a gente desenvolve é uma dieta que é orientada por uma opção de vida então é que nem falar que ramadã é jejum intermitente não é ninguém faz ramadã por causa de jejum intermitente a pessoa faz ramadã por causa de situações religiosas o cara que é vegano ele não faz isso por causa da saúde ele faz porque ele né por princípios dele ele não usa nenhum tipo de fonte animal para vestuário diversão ou alimentação não tem nada a ver com a saúde agora se ela é saudável ou não a gente tem indícios né de que algumas coisas o tipo de de doença que você está sujeito quando você faz uma dieta vegetariana ou vegana é diferente né então mas tem você não vai ter por exemplo você vai diminuir o risco de doença cardiovascular aí você vai aumentar o risco de doença metabólica então não tem nada que é 100% bom nem nada que é 100% ruim agora o que é mais importante como você está arriscando um nutriente da sua alimentação é você ter acompanhamento nutricional porque na dieta vegetariana e na dieta vegana o nutricionista ele é peça fundamental para aquilo não te fazer mal porque senão você vai ter alguns tipos de anemia por conta da falta de ferro M por falta da falta de B12 né esse diagnóstico não é um diagnóstico fácil de fazer não dá para você sair tomando experimento a torta direita tá então é isso que eu acho de dieta vegana o que mais olha o Sérgio querendo defender perguntar sobre masturbar se não foi zoeira deve ser por causa da parte hormonal Sérgio conta outra velho não eu tenho problema hormonal eu me masturbo a pergunta sobre masturbação você não é chita cara o que tem a ver muçulmano com masturbação velho o que você bebeu do café da manhã whisky não é possível ave curte sempre que você sempre que você ser sincero não vou te calcar roubada tá bom a gente se vê amanhã cedo beijão pra vocês o que você o que você se vê se vê não é possível Obrigado.